Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao segundo vídeo da série Letras do Alfabeto, e a letra de hoje é a letra B. Esse chaveirinho é super simples e também bem rápido de ser feito, tá? Todos esses chaveirinhos, todas as letras, eu vou deixar aqui o link da playlist no primeiro comentário fixado. Então, aqui pra gente iniciar, eu vou começar fazendo o nó inicial, e na sequência eu vou fazer 36 correntes. Fiz aqui 36 correntes, e agora eu vou dar uma laçada no fio. Vou pular essa primeira corrente, e aqui na segunda eu vou fazer um ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo 11 pontos altos, tá? Um ponto alto pra cada corrente de base. Meu primeiro ponto. Segundo. Fiz, então, os 11 pontos altos, e com aquele do início nós ficamos com um total de 12 pontos altos, tá? Para prosseguir, vou laçar o fio, e agora nós vamos fazer uma sequência de cinco pontos altos incompletos. Então, venho aqui na próxima corrente, laço, fico com as três alcinhas, laço e tiro apenas duas. Fiz o meu primeiro ponto alto incompleto. Venho no próximo, faço a mesma coisa, laço e tiro apenas duas alcinhas. Estou com dois pontos, venho na próxima corrente, laço, tiro apenas duas alcinhas. Terceiro ponto, agora venho no próximo, laço e tiro duas, fiz quatro pontos, agora laço, venho aqui na próxima corrente, tiro duas alcinhas. E aqui a gente vai ficar com seis alcinhas na agulha, tá? Fiz cinco pontos altos incompletos. Aqui eu vou laçar e vou passar por dentro de todas essas alcinhas, dessa forma. Laço, e agora eu vou fazer uma sequência de três pontos altos. Então, aqui na próxima correntinha, faço um ponto alto, laço, na próxima faço mais um ponto alto, e faço aqui o meu último ponto. Três pontos altos. Laço, laço, e agora nós vamos fazer uma sequência de dois pontos altos incompletos por seis vezes. Então, aqui no próximo ponto, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto incompleto. Laço, no próximo ponto, repito a mesma coisa. Fico com três alcinhas na agulha, laço e tiro as três de uma vez. Então, nós vamos repetir isso por mais cinco vezes, pra gente ficar com um total de seis repetições, tá? Então, tenho aqui a primeira, venho aqui na próxima correntinha, faço um ponto alto incompleto, laço, na próxima corrente, repito a mesma coisa. Fico com as três alcinhas, tiro as três. E vou fazendo dessa forma, até a gente ter aqui essa mesma configuração, essa mesma repetição por seis vezes. Então, aqui, pessoal, ó, fiquei com seis repetições, ó, uma, duas, três, quatro, cinco e seis, tá? Aqui nas três últimas correntes, nós vamos fazer um ponto alto pra cada uma delas. Um ponto alto. Dois. E o terceiro aqui na última corrente. Certo? Então, ficou dessa forma. E aqui, a gente vai posicionar dessa forma aqui. E aqui, ó, pra emendar essas duas partes, eu vou vir aqui, vou procurar o pontinho que a gente fez a união daqueles cinco pontos altos, e vou contar após ele, ó. Ele está aqui, eu vou contar três pontinhos após ele. Um, dois, três. Então, aqui no terceiro, eu vou introduzir a agulha. Vou passar primeiramente meu fio, ó, por baixo da peça. E agora sim, introduzo a agulha e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, venho aqui dentro do último ponto alto, ó, na barriguinha dele. Introduzo a agulha dentro do último ponto. E também no ponto seguinte aqui da outra parte. E faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, venho aqui bem no pezinho do último ponto. E aqui no próximo ponto da parte seguinte aqui. E faço também um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou virar a peça dessa forma. E aqui no último ponto, eu vou introduzir a agulha, ó, bem no pezinho de onde a gente fez esse ponto baixíssimo. Já vou colocar esse fiozinho pra cá. E vou fazer aqui um ponto baixo. Laço, aqui no próximo ponto, ó, no pezinho do próximo ponto, vou fazer um ponto médio. Fico com três alcinhas na agulha, laço e tiro as três. Laço. E aqui nos dois próximos pontos, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Um ponto alto, laço, no próximo ponto, faço mais um ponto alto. E aqui eu posso já cortar essa sobrinha de fio. E vamos continuar aqui fazendo nove correntes. Tá? Feita as nove correntinhas, nós vamos posicionar a peça dessa forma. E eu vou passar meu fio por baixo da peça, tá? E aqui a gente vai contar de baixo pra cima, desde o primeiro ponto, três pontinhos. Um, dois, três. Aqui no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, nos dois próximos pontos, ó, voltando, eu vou fazer também um ponto baixíssimo pra cada pontinho da base. Vim aqui no primeiro ponto, pego as duas alcinhas... E faço um ponto baixíssimo. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou laçar, e aqui na próxima alcinha, quer dizer, na próxima correntinha, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto. E nos dois próximos pontos, vou fazer um ponto alto pra cada corrente da base. Então, aqui no início, a gente ficou com três pontos altos. Vou laçar, venho aqui no próximo ponto e vou fazer dois pontos altos na mesma correntinha. E vou seguir fazendo dois pontos altos até o final das correntes, tá? A gente vai repetir isso por seis vezes. Então, aqui já tenho duas vezes. Então, vai ficar aqui dessa forma. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo bem aqui no pezinho desse último ponto alto, ó. Faço um ponto baixíssimo. E pronto, o nosso B já está praticamente feito. Aqui, eu vou só alongar essa última laçada. Corto dentro dela, vou colocar numa agulha de tapeceiro pra gente fazer um acabamento aqui por trás da peça. E para fazer a parte de trás do nosso chaveiro, nós vamos precisar repetir a mesma peça, tá? Pronto, pessoal. Agora, com as duas partes em mãos, nós vamos colocar uma sobre a outra. E vai ficar dessa forma, tá? Aqui, eu vou colocar a frente com o verso da primeira peça. Se eu encontrar uma forma de fazer esse B virado pro outro lado, eu trago aqui pra vocês, tá? Eu vou falar durante a série. Então, vai ficar dessa forma aqui. E aqui, a gente vai contornar com um ponto baixíssimo. Então, eu vou introduzir aqui no primeiro ponto de uma das partes e da segunda parte também. No mesmo local, tá? Aqui, eu vou pegar o meu fio, vou utilizar o fio na cor laranja. Laço e vou passar por dentro das duas partes. Pode deixar uma sobrinha de fio pra gente poder fazer um acabamento. E aqui é super simples, ó. A gente vai caminhando aqui por toda a peça. Fazendo um ponto baixíssimo pra cada ponto da base. Só tomando cuidado pra que esses pontos não fiquem nem muito folgados, nem muito apertados. Que a tensão seja bem parecida em todos os pontos, tá? Então, é bem simples. A gente vai contornando a peça. Dando a volta... Dessa forma. Pronto, pessoal. Contornei toda a minha peça. Aqui, eu vou alongar o fio. Vou cortar. Coloco numa agulha de tapeceiro. E aqui, eu vou passar no meu último ponto baixíssimo, dessa forma. E também, no último ponto que eu acabei de fazer. E levo aqui para a outra parte. E aqui, eu vou dar um nozinho. Um ou dois nozinhos, tá? Coloco novamente na agulha de tapeceiro. E escondo aqui por dentro da peça. E aqui, pessoal, para a parte interna, nós vamos fazer da mesma forma, tá? Vou pegar as duas partes. Você olha pra ver se tá saindo bem no pezinho do ponto. E aqui, é só fazer um ponto baixíssimo pra cada ponto da base. Pronto, pessoal. No final, vai ficar mais ou menos dessa forma. E aqui, no vídeo anterior, que foi a letra A... Eu mostrei como fazer esse cordão aqui com correntes, tá? Mas é bem simples. Na hora que você estiver contornando, você escolhe o local da sua peça aí. E sobe uma determinada quantidade de correntes. Aqui, eu fiz 25, mas você pode fazer 20, 15 correntes, tá? Depende muito do seu fio e da forma que você queira que fique o tamanho. E aqui, ó, você pode fazer o fundo de outra cor, tá? E você também pode colar a peça. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Dessa forma aqui, ela vai ficar um pouco mais durinha, tá? Então, você pode contornar só uma das partes ou as duas partes, tá? Para ela ficar um pouco mais durinha. E aqui, eu vou mostrar como colocar o fechinho nessa daqui. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade de contornar aqui a letra B, vocês podem passar um pouco o ferro de passar, tá? Que ela vai ficar um pouco mais plana e você vai ter mais facilidade de contornar aqui, tá? E vai ficar dessa forma. No vídeo passado também, eu mostrei como fazer uma decoraçãozinha, mas aí você pode personalizar o seu chaveirinho da forma que você preferir, tá? Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Já inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrita, para você não perder nenhum dos vídeos que eu lançar dessa série aqui de letras do alfabeto. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo, até mais, tchau!